Acorda menina, está começando agora o nosso programa mais nós e eu e a galinha tatá hoje vamos dar umas dicas de receita muito bom vocês no programa meu chamado hoje tem mazarope nós vamos para oito cidades e essas oito cidades vocês vão conhecer a culinária do nosso povo Caifilha roda a vinheta tatá, pede para rodar, roda a vinheta Então a cojinha de já que já é muito natural para a gente porque na culinária da vinheta tem muitos salgados diferentes tipo cacciore que é um salgado frito, a samosa que pode ser frita ou assada e aí para popularizar veio a coxinha que é nossa, a coxinha é nossa e aí o recheio mais legal que essa coxinha é de jaca que é preparada a jaca verde que é cozida, desfiada, bem temperada e dá essa textura gostosa, esse sabor gostoso da coxinha a gente gosta de usar bastante tempero na medida certa para não ficar muito carregado mas a gente gosta muito de usar páprica, curry, maçala que é uma mistura de especiarias a gente pode usar cominho, criar sua maçala, criar sua mistura de ervas de especiarias mas a jaca depois que amadurece ela fica doce, mas ela verde, dura, você cozinha ela e ela fica em ponto de desfiar assim, bem desfiadinha, então a jaca é feita com a coxinha de rio, é feita com a coxinha verde. A fazenda Nova Botul, ela foi construída, comprada, os devotos distribuíam livros pelo Brasil todo e todo esse dinheiro que juntava, comprou o terreno, construiu a fazenda para ter esse polo no Brasil mesmo, não tinha outra região no Brasil para que reunisse assim os devotos, né? A ideia sempre foi ser uma comunidade onde você tem as suas práticas espirituais, também planta e colhe, consome ali seu próprio alimento, hoje em dia também é um ponto, além disso tudo é um ponto muito turístico, então o que é muito legal que a gente mostra, apresenta e divulga, né? A cultura Hare Krishna, a filosofia Hare Krishna para qualquer um que quiser conhecer, ela não é restrita é aberta para todo mundo, todos os públicos de todas as religiões, Deus é um só e aí a gente está ali para se juntar nisso, conhecer uma cultura diferente O princípio do vegetarianismo, ele é para propagar a ideia da não violência, trazendo o princípio da misericórdia, que é o que a gente busca nessa era, nesse momento não só com o próximo, com o ser humano, mas com todos os seres vivos Já trabalhei com vendas, com loja e na pandemia a gente começou a trabalhar com pizza Eu, meu marido, a minha sogra e o esposo da minha sogra, a gente tinha a pizza da avó Ela era a que fazia o molho, as massas, o tempero e tudo Mas em 2021 ela começou a ficar doente, a gente precisou parar a pizza Infelizmente chegou a hora dela, ela partiu e o bistrô da avó virou uma homenagem a ela A gente voltou para o mercado, voltou para o comércio e a comida foi uma, a gente pensou que seria um jeito de trabalhar, compartilhar conhecimento, amor, afeto na toma de comida E a pizza da avó virou o bistrô da avó em homenagem a ela Infelizmente ela não chegou a conhecer o espaço, mas ela está aqui de alguma forma Que seja nos nossos corações, compartilhando e sabendo disso tudo aqui E a pizza da avó virou a comida Hummm, chama o cachorro, produção, chama o cachorro, porque essa receita é boa demais Você não gostou, Tata? Essa receita deu fome em mim, não deu fome não sei, Tata? Então, minha querida, eu acho que eu tenho uma notícia não muito boa para você Pensamento do dia do nosso programa Mais Nois Mais vale uma galinha cozinhando do que o meu bucho troncando Até amanhã, gente! Obrigado!